No discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou que o Brasil enfrenta um momento passageiro de dificuldade, mas que isso não vai afetar a continuidade dos programas sociais. Não abandonaremos os programas sociais. Não abandonaremos o Minha Casa Minha Vida. Não abandonaremos o Mais Médicos. O Mais Médicos que a CRI trouxe grandes contribuições. Porque em muitos municípios do Maranhão não tinha nem um médico. Nós não vamos deixar de garantir que haja acesso das pessoas mais pobres ao ProUni, ao Fies. Nós não vamos recuar do Bolsa Família. Enfim, nós vamos manter os programas sociais. Mas nós também precisamos de entender que é necessário um grande esforço do governo. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho dia e noite incansavelmente para que essas travessias sejam breves, a mais breve possível.